além do vaga para valência como é o som e em gaming God senti God senti e pngame melhor de três a pngame vende ratizão nittonzinho biguzeira pkl Max é Brasil Brasil vale vaga na S.L. de Valência e a God senti também é Brasil porque vem de lá tomar o batim tá aqui ele Henrique o Mr. Atá 3x1 e vambora salve muito obrigado um salve para o Muka F o Bruno o Bote Thiago o Riote o Decozeiro o Jonathan Fala galera tem muita novidade aí para vocês então é o seguinte CSGO.net me chamou para mostrar o novo site novas skins e muito bônus para vocês corre agora mesmo no primeiro link da descrição rapaziada chama todos os seus amigos para ajudar e jogar junto com você e aqui rapaziada para te ajudar a profitar lembrando utilizando o cupom aleat do canal você ganha 40% de bônus isso mesmo 40% para se incentivar a jogar mais e ganhar mais inscrito seu inventário então não se esqueça entra aqui no primeiro link da descrição e além de todas as aberturas de caixas que você fizer você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO então tamo junto galera fortalece aí e bora para o vídeo 2 a 0 seco para bem salve Gal 15 meses tamo junto cara esse time da esse time da pen já buscou a vaga né tome rato times obrigado 27 meses porra santa tereza no espírito santo olha aí o no tom a melhor arma do jogo dois contra três cara esse time da pen ele é forte eu quero que ele vê ele mais forte e esse time da God sent eu gostaria muito que ele funcionasse velho é um time que eu acho bem legal no papel um mensagem legal para minha filha Catarina Catarina um salve aí para sua filha né filhota Catarina um salve viu muito obrigado queremos cerveja gelada e acessível numa joga faz essa para nós cara muito obrigado os amigos Renato e jessica porra quarenta e cinco meses Renato e Redson e Renata tamo junto olha a melhor arma do jogo aí na mão do hardzão é Jéssica e Renato é a faculdade Getúlio Vargas um salve plantou olha esperou plant fechou e fechei te amo partim te amo partim que isso batim calma e aí e aí e esse time da pen é chato né velho estamos junto mas o time da God sent hoje tá jogando bem também olha aí Henrique Henrique não salve para os morríveis e morríveis partim cara esse round aqui incrível o time da God sent hein tá algum unuton tá ali calma oi e oi oi e se eles moca a igreja vai tentar varar o ca-me tudo bem a melhor coisa só não tem um replay time da GodSense merecendo mais um round aqui olha o botão dormiu no ponto guardar hardzão e Nexa aí acredito que é guardar salve Galga salve o Jimmy Butler está cometendo atos obscenos em Boston o homem é brabo já é 11 e 15 quanto está esse jogo aí esses gentes eu não sei se é boa aí eu vou te frustrar também estamos juntos muito obrigado assíduos né não porque pô é Eventbrite é a maior vendedora de ingresso do mundo e deu merda imagina eu velho que é só uma lojinha de galpões salve um abraço para a sua família te amo um abraço viu muito obrigado te amo olha o Henrique o jacaré podia trazer um clutch eu quero jogadas insanas eu quero três mapas e jogadas insanas e que vença o melhor né um pouco tempo jacaré olha olha adulto cara eu vou tá por lá eu vou tá por lá mas eu não tenho oito meses aqui tem 20 não é varado varado por trás aí pelo teve muitas chances o time da Godsen de fazer né mais pontos e não fez até o momento não é presente viu NN muito obrigado mas essa aqui é a minha primeira mensagem humilde ou empresas gaulesas né então no momento não dá mas cara eu não teria problema de um dia ir morar no Rio muito pelo contrário a maioria da galera que mora no Rio é apaixonada pelo Rio hum de novo plantou mas já defusou pelo menos não deixou salve 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 tamo junto ó ai meu não vai perder esse round é um x3 é só o PK o cameraman já jogou no PK ó 4 pontos cara salve 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 nove meses aqui porque o velho vampir foi preso acho que ele não pagou a pensão é isso aí dá salve mais um mês obrigado por mais um mês olha o nex voou você ainda vai tramitar uma partida a minha nota ai tamo junto e eu tá anotado a pen game se fizesse p5x3 esse major você vai na arena você nunca foi para o major nunca fui eu gostaria de ver pelo menos como é como é que tá o ping jogando com outro continente tá ligado velho com o outro lado do mundo salve salve nasceu ainda farei parte da tua empresa alô breche alô breche seu cozinho todo mundo come não seu seu cozinho todo mundo come não é o chat todo também seu cozinho o chat todo come agora eu vou falar tá 12 a 6 e aí tem gente falando a porra tá louco porra mas a o botão que a que a insulina tá louca o ato versus quem já viu isso daí dá um mano quem não viu olha salve eu tupar não porque fiquei sem ingresso mas por ser demitido depois de ficar preso no prédio do trampo esperando a tela sair da você não fez isso você não fez isso cara porra deve ser muito satélite velho dois mil três meses manda um salve para Manaus sua terra natal não é três não velho salve Manaus estamos juntos tá bom 15 a 6 cara seja um round um after plant seja um retake seja um clutch seja a situação que ela está financeiramente apertada salve clube estamos juntos um salve 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 manda sal ouro preto MG diamo gal G3XXXX em Minas Gerais time da PEN vai virar ou não time da PEN vai virar de bombe tá todo mundo já no bombe B não tem mais tempo né 18 segundos eles estão esperando esse smoke passar 3X3 tem pouca vida aí no PKL no Lato que é outra caiu o PKL olha o Bigu como ele entrou azeitado nossa se botar essa C4 no chão 7 de HP meu Deus é só o com 7 aqui acabou olha caramba peguei veio forte velho olha estamos aqui mais um mês estamos juntos só alegria e dali major no Brasil Brasil Will 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 Nittonzinho cara todo mundo atirou forte segundo mapa na zona norte do rio e nunca fui assaltado e olha que já tentaram pra quem é de fora nunca vai entender e eu só saíria do rio se fosse pra brinda então tá vendo é o que a gente tá falando é passa passa essa imagem né salve fortaleza bomba plantada bombear é da PEN esse mapa é pique da PEN e a PEN é tem uma das melhores vertigos do planeta ou a melhor né porque é F TACO F Henrique o que aconteceu manda um salve pra Amparo SP salve Amparo tamo junto salve salve a melhor vertigo da galáxia aqui ficou difícil velho que Twitter Lucas cara olha então mano a God Scent cara a God Scent ela o primeiro mapa foi duro e o segundo mapa tá aparecendo primeiro ainda tamo junto cara aqui eu não sei tipo assim a God Scent sendo bem honesto aqui né a God Scent ela vai precisar ter uma uma resiliência uma força aí pra velho continuar o trabalho porque eu tô tipo assim a PEN a PEN é muito boa todo mundo botava e bota muita fé velho e e eu não sei velho tipo assim aí tem que ser uma análise pro apocão uma análise pros donos da bala eu não sei o que que tá acontecendo com esse time da God Scent eu não sei caramba velho faltando um minuto e quarenta e cinco cento e três a noventa e nove lá que é isso velho o PK ele levou uns três três meu Deus muita cabeça muita cabeça constelação está link caramba o Deus olha olha a God Scent olha a God Scent aí olha a God Scent aí o Tomzinho vai tentar guardar God Scent God Scent God Scent tá sofrendo demais aqui um penguei cinco ô Elon Musk cara é duro tem a fila que nem todo mundo velho fila que nem todo mundo Gal Gal manda um salve pra minha noiva Adriana que não aguenta mais ouvir sua voz e um salve pros produtores rurais desse nosso Brasilzão que mula né Adriana não aguenta você fala que não aguenta mais ouvir minha voz e o cara quer salve pra te mandar né e os produtores do Brasilzão tamo fala dele fala dele fala dele voltamos porra calma deixa eu avisar os caras aqui ó seis a cinco estamos aí deixa o pimba 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 do seis god 105 penguei meu pai tá baludinho vamos ver né quem tá jogando essa essa aí tá baludo criança tá gritando megera tá batendo panela é arruma um ingresso pra ir nesse balão caramba velho o balão tá duro viu velho o balão tá duro aqui acabou TMJ esgotou cara aproveita o Rio de Janeiro para os brasileirinhos muito obrigado menor que seis pô eu espero poder aproveitar um pouquinho do Rio né velho se bem que eu não sei nem como vai ser né velho God senti sete peguei em cinco olha o Henrique o time da God senti voltando será que cinco já é o suficiente pra pain será cara às vezes a God senti leva pro terceiro mapa salve América Rio Grande do Norte nossa rasgaram ali eita eita salve Gal nem ficou parabéns para mim que fiz um bigano na megera aproveitando manda aquele salve pro Belúvio do Zaldáio e Eduardo Frias um salve um salve oito God senti sem querer fazer parte da tribuna antica mas já fazendo tá o objetivo de vida de um homem como ela o cara é dono da Tesla espace X Twitter se duvidar meu anel é dele não estou sabendo eita cara olha Bartim o cara é dono de tudo Thaís que agora te assiste também salve megera Thaís que beleza hein a lua de mel é coisa boa né acabaram de mudar daqui a pouco ela vai ficar paga eu moro numa areia rural é barato pagar cabo de fibra custa barato quilômetros de cabo e não estou zoando eu sei puxamos quatro quilômetros de cabo e ainda parceramos em dois meses então eu estou falando velho os caras da área rural é isso aí mesmo é é tudo fibra Gal Gal anota ok eu tô dizendo Robertão do Sertão vai bloquear tudo na final da Anba Sertão campeão tá beleza chegou por trás aí o PKL tá tentando pistolar tá ele fechou o cara vai pra cima dele meu Deus do mal mano do mal cara cara por que que o do mal ele se jogou de lá de cima era só juntar os dois ah eles precisavam desse pistol eu acho da água não dá beleza se acordar no cabeceiro um monstro fala por você eu acordo cara porra fale por você cara esse é o plot twist cara é foda velho é foda olha o time da Godcent encaixando legal vai ser histórico velho eu vou olhar de casa digita hashtag passo tamo junto olha o heartzão o time da Godcent vai ter que fazer alguns rounds na sequência né esse pode ser agora chegou o PKL o heartzão olha o heartzão acabou sendo levado o Bartinho achou aqui o que precisava o Nex já tá como o Nex já tá aí meu Deus ô cameraman põe no Nex pelo amor de Deus de trocar meu Deus Nex caramba o cara não tá no Nex mesmo até agora velho que loucura ó é óbvio que o Nex vai pegar aqui a Adriele você viu né Adriele a TV é dele né tá vendo que canado hein Adriele Diego tamo junto muito obrigado Diego o lato sobrou no X2 vai ter que jogar e os caras tão culando boneco ó como manda o manual aí do CS os caras vão se juntar de algum jeito ó nossa ele vai girar ele vai girar ai nossa o Nex veio pelo meio pra Fraiburgo SC Fraiburgo Sorocaba tamo junto nossa se o Nex nossa ai 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 lato jogou demais um campo eletromagnético minha Camila Camila tamo junto acabou acabou salve só os lix demorou demais 20 segundos já o do mal matou o Henrique ele tava com pouca vida né guardou guardou 13 segundos não vai não vai não vai não vai não dá tem mais tempo porra um salve para poder encontrar vocês Cara, entrou legal Nossa, se ele continuar atirando Ele mata os dois Guardou, time da Pain não pode ir Foi, foi Vai no 3x5 também? Não vai, né? 3x5 Cara, 14x9 14x9 Obrigado 10x9 Brinc genommen 10x9 11x 13x8 Olha, do mal, timing bom, tudo mal Caramba, do mal entrou no Hulk, total Ganhou o Bombe Olha aí Que isso e a rapaziada tá indo tá voltando gaule 777 gaule 777 gaule 777 gaule 777 gaule 777 gaule 777 gaule quem vai levar quem vai levar a vaga para valência vai ser da salva e cabeça de caixa d'água a megera atapar porque passei os dias de uma assistindo você não sabe ela que tem outro logo logo manda um salve para ela lá ele ia lá ilha um salve para mexer a laila c4 no chão c4 no chão time da pena e aí sim você mata o papai cara agora sente amassou essa vertigo velho amassou caramba velho faltam quantas paredes para de ser louco velho eu acho que tá quase acabando de faltar as oito caramba os cara amassou velho tudo nosso nada deles e depois de nós é nós de novo 16 a 9 desliga as mensagens não e porra cama aqui assistindo um bom jogo trocando uma ideia o lado tá matando de todo mundo 10 meses aqui e você não me notou notou será que é agora é agora tá notado para o pereira o pereirão sim é o pereirão obrigado gauje ponto de interrogação três ponto de interrogação salve pereira o salve gau mais um mês nesse curral tamo junto tribo tamo junto junto e você gordura tá muito obrigado velho nossa caiu lá tu quero que a gente deixe a vida henrique henrique fala do henrique next olha aí deu tempo deu tempo salve gau manda um salve pereira o palácio ó tá girando o biguzeira cara tá chegando biguzeira com 16 de seguida olha aí o galdeide major jogando a msg fala com os caras para levarem o major para um estádio pau pau meu deus chacaré é louco e tem três um bom bebê nossa chato acabou 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 e aí o caramba não conseguiu ingresso mas aproveita lá por nós e transmita com a mesma emoção de sempre obrigado e é incrível abraço um abraço muito obrigado nossa ué que trocação é essa câmera mesmo não pegou nem o que tá fazendo aqui nem dali ó procurando uma namorada galgal candidatas dm tá aberta quem quem tá querendo namorar com ele o batim o batim já guardou 5 a 0 e aí tem uma rapaziada aí no chat em pretendentes é o que não falta salve nossa o cara ainda tava lá meu Deus salve calcão fala para o calcão parar de esmerilhar nossas patentes calcão pois merilhador de patente rolou um tk o lato de uma facada 2 no do mal caramba eu só ouvi eu só ouvi a facada pegando menos 5 60 de HP e falar quando o do mal morrer vai vai dar vai ter assistência do lado salve gal 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 manda um salve para minha namorada malu e treino e treino salve malu e treino nossa já virou um caralho carpado mortal ali né 30 meses gal gal tamo junto meu ingresso do major cara tá com alguém tem que descobrir né taquinho tá com alguém quem tá com o peço dele manda salve pra cianorte PR cianorte no Pará nossa nex nex que isso fortíssimo nex só sobrou do mal menjão você não merece a patente que tem fala pra é legal quem o não quer que tu aqui é que um mcccan, tem que descobrir o que que é que tá com o peço dele não, 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 não. É que isso pegaram do bomba também é até o niton niton é cara acabou o nick ele tá indo ele nem precisava ir nesse round mano tá indo cara boa noite boa noite Galo doido Oi gatinho Existe um mundo, o Nex está jogando Nex, o que é isso? Te amo Te amo Pô, tirou todas as armas do time da God Sant Mas olha Acho que se a God Sant achasse pelo menos mais um ou dois sound Já estaria legal Se fizerem o Major na sua cabeça, será que cabe toda a AGM Não 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 Lato Henrique Olha Te amo Te amo Pior que eu não sei Eu acho que foi para o Valorant Teve uma galera que parou Que isso Mano Tem round aqui Olha Olha Isso é louco Caramba Estava 2x5 Estava 2x5 Aí o Henrique O Henrique achou aquela kill lá no meio E o cara ficou moscando Obrigado pelos 29 meses Só cortada E o cameraman trazendo tudo para nós Olha isso aí Hum Está na mão dele Consegui o ingresso mais tranquiliza saber que a maioria da tribo vai estar aqui no alandrado de cima Beijo Gal, beijo Ele tem Tamo junto Cara Fizeram aí Fizeram aí 2x5 Virar 2x2 Salve Gal Fui no cabeleireiro normal cara Barbeiro né Cabeleireiro Que isso Taco Manda um salve para o Lemar Cripto Meu Deus Diretor executivo e estrategista do Akebox Beijos SS SS Lemai Cripto Por não conseguir meu ingresso para o Major Estava me organizando desde o Major do ano passado Mas a minha hora vai chegar PNJ Gal PNJ Primo Tamo junto X1 X1 O Lato Cara Às vezes ainda né Vai que acontece alguma coisa Aqui já acabou Meu Deus Onde você vai? Que o Eniton Ué Na calminha Na calminha Vai na calma dele Cara Se eu sou o Lato Meu Deus Ele foi para a trocação mesmo Bigu e PK PK e Bigu Cai Que isso Cego hein É 9x6 É 9x6 Calma Calma 2x3 2x3 Com a bomba plantada Aí eu acho que pode ser até vantagem TR C4 plantada Tá aí O Eniton tá pelas costas O Jacaré está de AW Ó É aqui o nosso Enrique Cidade de Barra Bonita Cidade do Apocão Barra Bonita aí do Apocão Tamo junto Que isso Como ele viu tá vendo Eu falo que 2x3 aí é TR velho Gal 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 Tive uma ótima ideia Faz uma joga embaixo do seu boné Cabe 40k de pessoas fácil Ah Que? Aqui embaixo do boné Em novembro passado Em novembro passado Ó Tá todo mundo Nossa Já pegou a AK O Bartim cai Vai O Henrique consegue aqui Olha o taquinho Olha o taquinho Nossa senhora O Henrique jogou aqui viu 3 kills do Henrique Vai plantar Vai plantar Bomba no chão Pode Consegue ainda uma kill Nossa Como não pegou Tinha que ter ido pra cima PKL O bombe B É da Pain Já pegaram Nossa Olha aí ó Se for pra ser Será Tem aí uma esperança Taca a Hang Luz OT Será? A smoke tá lá na B Taquinho Taquinho Joga demais o taco hein velho Que isso E o Bartim tá em cima ainda ó Os cara não vai imaginar nunca ó Sem C4 velho Sem C4 Olha Sem tempo Sem C4 Sem vinha Harry Atom E O ganhador deste Desta MD3 aqui Entre Pain e Godsent Então a gente vai ter 4 times brasileiros Esse é o Brazilian Storm hein velho Esse é o Brazilian Storm que a gente tava falando Caramba Vão ter Tá aí um campeonato que dá pra gente trazer velho O cara tá plantado o taco Ele sabe que ele tem que ficar com essa areia pra ele enquanto a rapaziada não vem E ele consegue 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 cara O Nex É até que ele segurou um Olha aí Nex vai pra trocação Nex Você é louco 14 a 7 Cara Forçou né Forçou tudo Olha a jogada Que isso Mano Olê Que loucura Nossa Saiu do mal Muita emoção né Ó Escutou Ele escutou Os jogões Bar Si Bart Hardzão A fúria Vai Feminino Cara, por mais, né, eu acho que, né, por mais que hoje o CS não tenha nos times, né, nos principais cenários E o esporte eletrônico como um todo, velho, ah, velho, não vai travar no último round, né, oxi, ué, tá aí, 16x7, o time aí da Godcent consegue a vaga, velho, que alastro, velho, que alastro, ficamos aqui no final